Uns e outros acabam deixando essa imagem ruim, não só em Ribeirão, mas a gente sabe que tem gente negando esse vírus desde o início da pandemia em todo o país. Mas sabemos que tem muitas pessoas saindo realmente para fazer o essencial para trabalhar e para comprar o que precisa, se for o caso, mas não saindo para se aglomerar torto e direito. Rua está por aqui também, mas é isso, quando tem melhora não adianta sair fazendo festa e achando que está tudo bem. Antes de terminar essa edição, a sua participação aqui com a gente, mensagem que chegou pelo ano, então, aqui o Júnior está falando sobre doação de plasma. A gente informou hoje que tanto o Banco de Sangue de Sertãozinho quanto o Hemocentro de Ribeirão estão precisando desse tipo de doação. Muita gente não sabe, mas quem já teve Covid pode ajudar quem está fazendo o tratamento. Mensagem do Rodrigo Malheiros também, ele mandou inclusive aqui uma foto.